Sejam bem-vindos, meus amigos! Eu vou lá na Record Eu vou lá na Record Eu vou lá na Record Não faça a filha agora Eu vou lá na Record Gente, quem é esse garoto, gente? No Jornal da Record Meu neto, tá bom Se eu for lá pra porta Não pode ficar parada na porta Eu já tô ficando nervosa Olha esse estádio Não, ele que falou pra mim Um dos mais bonitos que eu já vi Mamata Mamata que a gente tá falando Mauro Betti Quem tem mais chance Me resume no jogo Forçador Brasileiro Amo a odiar Só vai gostar o pé aí, meu? Essa é perigo Puxa a casa Puxa a casa E Doe, arde, queima Que porra é essa? Bola enfiada entre a marcação Tauan 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 Pera aí, como falar pra ele? Se ele falar assim, já tô aqui na porta Ou tá aqui? Você já aproveita a carona, ó E vai Ele te deixa na porta E deixa a gente lá embaixo daquela voltinha, ó Vai te deixa lá Ou não deixa a gente, não tem problema Mano, vai bater a cara na porta e tá... Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola pro meio da área Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola pro meio da área Você não gosta de levar celular assim, Jair, saindo? Não Você não gosta de levar celular também Por que, mano? Cara, ele tira aquelas garra... duas meiras todas ali do pé? Vô? Do quarto, vô É, mas é assim, né? Eu limpo e ele fuja Se abaixar muito, ó, minha diabetes, ó É 130 Se abaixar muito Entendeu? Pra você viver Aí eu vou pegar o caminho Aí eu vou ter que pegar que eu vou uma bala, ó Vou pegar uma bala E chutar até chegar atrás Eu tô levando lá no dois Eu tô levando lá no dois Dominou, olhou, botou a bola Onde eu queria Bondinho Alan Paulinho Paulinho Gol O Dinesi faz 1x0 Um bolaço sem chance Sabe que o diabetes Se a pessoa ficar sem comer, passa mal, né? Ele... É, ele responde Ele responde aqui, ó Está aberto o placar Está aberto o placar Vamos ver como eles vão reagir Que pode ter marcado o gol Assim é fácil ser comentarista Como ele vai ter... Backhand Fim do primeiro tempo Parece que esse time joga junto há muito tempo Entrosamento a paninagem... Cara, esse aqui não, ele tá queimando, ó Tá ficando? O que 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 tá queimando? Pegou? Ele rolou? Não... Não... Só... Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... Rapita ao árbitro e o segundo tempo começa Isso é preocupação, isso é nervoso Pensar... Tipo assim... Eu já tô pensando nos dias que vai se passar Eu tô assim... Tudo... Tem espaço ali pelo lado direito da área E acaba arrumando a casa ali atrás Ele xaraui Pode ser uma boa escavada por aqui Metida de bola ali pro companheiro É uma pessoa que tava aqui todo dia, né? É... Recebeu a bola Chegou... Chegou a bola e vai começar De novo Ele agora mostrou quanta qualidade na defesa Tá perdendo o jogo Tem que atacar Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Mauro? Eu nunca falei isso, meu tolete Mas, desta vez, eu acompanho o relator Peca! Na realidade, ele deve estar esperando ela, ó Né? Olha só que lindo lança ele fez Jogadaça! Ronaldinho! Que defesaça, meu amigo! Esse era aquele gol que eu nunca achava que ia entrar Que defesaça, meu amigo! Liga pra Kéza, ver se ela tem Fala assim Kéza, tô indo pra casa Fala Por favor Tá? Tô jovendo! Tô jovendo! Tô jovendo! Está impecando! Tenta novamente! Tenta novamente! Tenta novamente! Tenta novamente! A defesa tira o perigo dali Se não tivesse ido dormir a gente já tinha ainda Tenta novamente! Rinaldo! Rinaldo! Vai mandar a bola direto para o ataque Podia pegar ele Todo dia na bala Ó Porque aí A gente já Já viu o cocô dele Na manga dele Tá pendurado Um pedaço preto Aquilo ali Você não pegou o cocô ainda Aí ficou no micróbio Tá sendo Agora Não, não viu ainda nada Tentou ali por entre os adversários É lateral Alan Bola enfiada entre a marcação Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Então ó Você tem que parar de jogar e mandar um recado Você não sabe nem se tá com a chave Ainda bateu Para mais uma tentativa O jogo está acabando Você não sabe nem se tá com a chave Agora faltou um pouco de sorte para soltar a cabeça Obrigado Obrigado E aí E aí